fala galera do canal alguns inscritos novos que estão chegando no canal e perguntando com a nossa corrente como a gente amola e e deixa a guia é o seguinte a gente zera a guia amolação reta em 10 graus só que no caso aqui hoje meu irmão está trabalhando aqui mas ela não está toda zerada não mas o normal a gente zera ela porque estava com pressa para poder trabalhar teve que pegar a corrente nova não deu tempo de zerar mas geralmente a gente trabalha com a guia zerada entendeu acompanha aí o serra 281 sabre 42 facas fazendo peça de 8 por 15 e aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau